Hoje faz um mês que a Elisabeth Nascimento de Araújo foi assassinada em plena luz do dia, perto da casa dela, no bairro do Jacintinho. Segundo a família, o crime de feminicídio, que foi registrado inclusive por câmeras de segurança, teria sido cometido pelo ex-marido da vítima. Vamos ao vivo conversar com a Maria Maciel, porque a polícia continua a procura do Evanderson Seixas. Ele está foragido há um mês após ter assassinado a ex-companheira na rua, naquela véspera de Ano Novo, exatamente há 30 dias. É isso, Maria? Isso mesmo, Edson. Ele teve a prisão decretada, mas até agora nem sinal dele. A polícia não conseguiu cumprir esse mandado porque ele está foragido e ninguém tem ideia de onde ele possa estar. E isso aumenta esse sofrimento, essa angústia da família, que clama por justiça e que quer a prisão dele. Aqui do meu lado está a Edivânia Nascimento, que é irmã da Elisabeth, para falar um pouquinho desse sentimento. Um mês, né? Muita dor ainda, muita saudade. Sim, sim. Muita dor, muita saudade. Vocês não têm dimensão do que é você perder uma irmã, perder um parente, perder alguém muito próximo, né? É... dessa forma cruel, dessa forma... eu não tenho nenhuma palavra que possa, vamos dizer assim, dimensionar a dor que uma família está sentindo, né? Além desse sofrimento, dói mais ainda saber que ele ainda está solto? Principalmente isso. Principalmente isso. Por quê? Porque agora a gente está com a medida protetiva, a gente está sendo acompanhada pela Maria da Penha, né? Pela patrulha. Estamos sendo monitoradas, mas a gente sabe que enquanto ele estiver solto, assim como a minha família hoje chora e lamenta, né? Um mês sem a minha irmã, amanhã pode ser a família de qualquer outra companheira dele. Então é preciso que alguém denuncie. A gente conta com a população, a gente conta com as pessoas para que sintam a nossa dor, para que denuncie ele, caso você veja, caso você esteja dando guarida, caso você saiba do paradeiro dele. Liga 190. É preciso que as pessoas terem consciência que ela não vai se identificar, que ela não vai ter a sua identidade divulgada. Por quê? A polícia não tem efetivo para isso. Todos os dias... Vocês procuraram a polícia, né? Os delegados responsáveis por esse caso. O que eles dizem? Que até agora não conseguiram localizar? Sim, sim. Eles não conseguem localizar porque todos os dias é cometido de homicídio, né? Na nossa cidade, na nossa região. E que o efetivo e que, vamos dizer assim, até veículos, são pouco para a quantidade de casos que vem acontecendo, né? Semana passada, eu estive na delegacia, foram três homicídios no estado. Essas semanas já foram dez. Agora eu fiquei sabendo que só hoje de manhã já teve mais dois. Então, o que é que eles alegam? Que eles não esqueceram do caso da minha irmã. Mas, todo dia tem um novo caso. Então, eles voltam para o caso anterior e tem que dar continuidade no caso que é atual. E sem pistas fica mais difícil esse trabalho da polícia? Sim. Sem pistas fica muito mais difícil. Então, se alguém não se prontificar, se alguém não denunciar, se alguém não ajudar a polícia, fica muito mais difícil, né? Dele ser preso. Por quê? Sem pistas, como é que a gente vai identificar? Sem a polícia ter o paradeiro dele, como é que a gente vai fazer essa prisão? Ele tem um mandato de prisão aberto. É bom saber que quem estiver acobertando, quem estiver dando guarida a ele, quem estiver escondendo ele, pode pagar o preço também por isso. Porque se hoje a minha família está com essa dor, hoje a gente clama por justiça, amanhã pode ser de qualquer outra pessoa. Que nesse momento pode estar acobertando ele, pode estar dando guarida a ele. Vocês não têm ideia, né? Se ele ainda está no estado, as últimas informações, vocês não têm nada sobre ele? Não. Boatos tiveram muitos, né? Mas a gente não quer boatos. A gente quer, de fato, que a pessoa que vê, ligue 190, chama a polícia, que a polícia vai, sua identidade não vai ser revelada e a gente vai poder efetuar a prisão dele, né? A polícia vai poder cumprir o papel dela. E é isso que vai trazer uma tranquilidade para a família? Com certeza, uma tranquilidade maior, né? Porque quando ele recebeu o dinheiro que ele comprou a arma, ele disse que não tinha medida protetiva certa. Para o que ele queria fazer com a minha irmã. E ele fez. Como é que agora a gente, mesmo com medida protetiva, mesmo com a patrulha Maria da Penha, como é que a gente sabe que a gente está guardada? Como é que a gente sabe que algum da família não pode ser vítima dele? Vocês têm medo? Com certeza. A gente tem muito medo dele. Muito medo mesmo de que ele possa fazer alguma coisa com qualquer outro da família. Principalmente por a gente estar divulgando foto dele, pedindo, clamando por justiça, divulgando, pedindo que as pessoas denunciem. Lógico que a gente fica com temor de que alguma coisa possa acontecer. Ok, obrigada, Edivane. A gente sabe do sofrimento, né? O quanto é difícil para você falar sobre isso, relembrar, né? Um mês da morte da Elisabeth, né? Ela que tinha uma medida protetiva já determinada pela justiça, mas não chegou a ser cumprida e ela morreu antes que essa medida chegasse até ela com os direitos, né? Que fosse para ela, para que ela tivesse essa segurança, né? Ela morreu na véspera do ano novo e essa medida protetiva só chegou, tanto para ela quanto para o agressor, uma semana depois, quase dez dias. Então, o que poderia ter salvado a vida dela. E agora o passo é esse, é tentar localizar, então, o Evanderson Seixas, que ele já tem esse mandado de prisão. Então, agora as pessoas precisam dar informações para a polícia, para que ela possa conseguir, então, localizá-lo e efetuar essa prisão para trazer a tranquilidade para a família, que ele possa responder pelo crime de feminicídio cometido aí contra a Elisabeth. É com você, Edson. Obrigado, Maria. Como bem falou a irmã da Elisabeth, né? É uma dor que não tem fim, né? E fica ainda pior, né? Ao saber que quem cometeu o crime ainda está foragido, mesmo tendo mandado de prisão. Obrigado, Maria Maciel. A gente também tentou saber da delegacia, né, sobre o andamento, mas é isso, as investigações continuam, as buscas pelo Evanderson continuam. Se você tiver alguma informação, você pode ligar, o melhor é ligar para o Disque Denúncia, que é o 181. No 181, você não precisa se identificar. Então, se você viu o paradeiro deste homem aqui, ele tem um mandado de prisão contra ele, por ser o principal suspeito de ter matado a ex-companheira exatamente há 30 dias. A Elisabeth foi assassinada na véspera do Ano Novo, quando estava indo no mercadinho, perto da casa dela, para comprar algumas coisas para a ceia, tá? E foi assassinada cruelmente, violentamente, pelo Evanderson. Imagens mostram, inclusive, o momento do crime. Se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a prendê-lo, o Disque Denúncia é o 181. Você não precisa se identificar.